DJ Mandrake, 100% original E olha DJ Plakes, lança as pura porra, só Mandelão original Mandelão final Rei bolando na minha frente bendi, bendi, bendi pelti, bendi, 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 pato Reb dadada na racha, sé só tapando o rabo Reb dadada na racha, sé só tapando o raid Farinho no món direto na putaria Para as dela para o Brasil Uma latinha com destino Pra esRIar a mente Jetterapia Bem acompanhado das que gosta da bagunçinha DJ Mandrake, 100% original E oi DJ Glantz, lança as pura porra, só mandaram o original Bolando na minha frente End, 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 endBox UND 4 Epitada na racha En só tapando o rabo Rap tada na racha é solta, frio, rio, 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 rio na putaria Faradela pro Brasil, a latinha e a crudestina Latinha e a crudestina pra criar a mente Chatterapia, bem acompanhado das que gosta da baguncia Resumo é no hotel, machanas que vem na minha Abilhidosa na cama, na IPT bandida Funk é pica, moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado?